Centro de Memória do Parlamento preserva documentos históricos. Jornalista do Alto Vale é homenageada na Assembleia Legislativa. Tem ainda a previsão do tempo e a participação do jornalista Marcelo Espinosa explicando o calendário especial de atividades. Eu sou Cláudia Alves e te convido a acompanhar o Primeira Hora desta segunda-feira, 22 de agosto. Olá, bom dia. A Assembleia Legislativa não terá atividades parlamentares durante duas semanas por conta do período eleitoral. Pelo calendário especial, sessões e reuniões de comissões serão retomadas no dia 13 de setembro. Em virtude das eleições, as mudanças dentro de um calendário especial criado pela Assembleia Legislativa para este ano começaram em 6 de abril. A partir desta data, foi realizada uma sessão a mais em algumas terças, quartas e quintas-feiras. Em julho, o recesso parlamentar foi suspenso para garantir a continuidade dos trabalhos. A partir do dia 22 de agosto, as sessões e reuniões de comissões não serão realizadas. Estas atividades retornam na semana do dia 13 de setembro. Já na semana, entre os dias 20 e 27 de setembro, as reuniões e sessões também serão interrompidas, retornando após o primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 2 de outubro. O calendário especial foi aprovado pela mesa diretora e pelo Colegiado de Líderes de Bancadas para garantir que os trabalhos não sejam prejudicados em função das eleições. O planejamento mantém o número de sessões previstas para o ano. Você sabe como funciona o calendário especial? Por que é possível esta suspensão de atividades? O Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L, vai explicar melhor para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem assiste ao Primeira Hora. Como nós acabamos de ver, a partir desta semana, nós teremos a suspensão das comissões permanentes e das sessões plenárias aqui na Assembleia. É o calendário especial criado em função das eleições deste ano. Esse procedimento foi adotado pela Assembleia pela primeira vez em 1994 e vem sendo repetido a cada eleição desde então, baseado num acordo que existe entre os líderes dos partidos, das bancadas partidárias, dos blocos parlamentares e os integrantes da mesa diretora da Assembleia. E por que existe esse calendário? Bom, antes dele, ocorriam sessões normalmente durante o período da campanha eleitoral, agosto e setembro. Só que justamente em função das eleições, essas sessões eram esvaziadas, porque os deputados estavam em suas bases eleitorais ou percorrendo o Estado fazendo a campanha necessária para conseguirem a eleição ou então se eleger para outro cargo. Neste caso, optou-se desde 1994 por antecipar as sessões para o primeiro semestre, geralmente nos meses de março, abril, maio e junho, podendo chegar até julho. Foi o que aconteceu este ano e o que deve se repetir nos próximos anos, pois com isso a Assembleia realiza no primeiro semestre as sessões que seriam realizadas de forma esvaziada durante o período eleitoral. Uma estratégia que procurou atender não só o interesse dos deputados em fazer a campanha, que é legítimo nesse momento, mas também da população em ter os deputados atuantes no momento correto, no momento adequado, aprovando os projetos que são de interesse da população. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo, pelos esclarecimentos. E o Tribunal Regional Eleitoral divulgou o número de registro de candidaturas para as eleições deste ano. Em Santa Catarina, um aumento de mais de 23%. Santa Catarina terá a maior eleição da história. O fim das coligações nas eleições proporcionais, aquelas que elegem deputados federais e estaduais, fez o número de registros de candidaturas crescer significativamente. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, foram 966 pedidos de registro de candidaturas feitos por 28 partidos políticos. Um aumento de 23,21% em relação às eleições gerais de 2018, quando 784 concorrentes disputaram. Os cargos com o maior número de postulantes são o de deputado estadual, com 606 inscritos, e o de deputado federal, com 307. Cada partido poderia registrar o número de candidatos para o número de vagas disponíveis, mais um. No caso de Santa Catarina, 41 para a Assembleia Legislativa e 17 para a Câmara dos Deputados. Em 2020, nas eleições municipais, era permitido o dobro. De acordo com o TRE, mais de 5,4 milhões de pessoas estão aptas a votar. Um acréscimo de 283.730 novos eleitores em relação a 2020. As mulheres continuam sendo maioria, com 51,91% dos eleitores, enquanto os homens representam 48,09%. Já os eleitores que não são obrigados a votar, os menores de 18 anos e os maiores de 70, somam 523.761 pessoas. E o presidente da Assembleia Legislativa recebeu magistrados do Tribunal Regional do Trabalho, em pauta, ações para combater o trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Gestores de um programa do Tribunal Regional do Trabalho estiveram com o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. O encontro teve por objetivo unir as instituições em prol da causa. A lei proíbe o trabalho para quem tem menos de 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O estado de Santa Catarina é um estado muito industrializado. E nós temos algumas situações, inclusive, de acidentes de trabalho de menores, de 14 anos, 13 anos. Há informações, inclusive, de menores de 7 anos, 8 anos. Então, isso teria que se ver, a estatística, para dar um número efetivo. Mas, infelizmente, nós temos. Exploração, inclusive, às vezes, análoga à situação de escravo. Para coibir essa prática, um projeto em âmbito nacional, que também estimula a aprendizagem, foi criado pelo Superior Tribunal do Trabalho e apresentado ao presidente do Parlamento, num encontro que também contou com as juízas Maria Beatriz da Silva Guber e Zelaide de Souza Felipe. Quando se trata de trabalho infantil, é importante que a Assembleia Legislativa possa contribuir e estar junto para nós, realmente, fazermos aquilo que todos nós queremos, que é o Judiciário, é o Ministério Público, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Executivo, de que as pessoas possam estar legalizadas, orientadas e que possam exercer as suas funções, sem que essas funções sejam consideradas ilegais. Depois do intervalo, a previsão do tempo para hoje no Estado, a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, e ainda você vai conhecer um espaço que preserva a história do Parlamento. A gente à volta. De volta com o Primeira Hora. E você aí, sentiu muito frio nesse final de semana? Eu senti bastante. Bom, a gente já esperava por isso, né? Para essa semana, o que será que a gente vai esperar? Bom, de acordo com a Ipagre-Sirã, o som aparece com mais nuvens na Grande Florianópolis e no norte do Estado. A previsão é de chuva fraca à noite, por conta da circulação marítima. Agora pela manhã, temperatura bem baixa no Planalto Sul e durante o dia, em elevação em todas as regiões. Vamos ver, então, as máximas no mapa. Já adianto que subiram um pouquinho em relação ao final de semana. No oeste, 21 graus na Serra 24. No sul, 17 graus, 18 na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Já no norte, temperatura máxima pode chegar a 19 graus. Bom, agora o assunto é a saúde. A vacina contra a poliomielite e a multivacinação estão disponíveis até setembro. Dever de casa aí para os pais. Não esquecer de levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação da criança. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o Estado. No caso da poliomielite, a vacinação é voltada a crianças com menos de cinco anos. Até 19 de agosto, cerca de 37 mil crianças já tinham tomada gotinha, o equivalente a 9,66% do público-alvo. A gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde reforçou a importância da vacinação contra polio, doença que não é registrada no Brasil desde 1989, mas que pode voltar a aparecer se os índices de vacinação ficarem muito baixos. A gente vem aí já observando uma queda das coberturas vacinais e falando em poliomielite, observando também novos casos fora do Brasil, em outros países, então com a globalização. Essa facilidade que as pessoas têm para viajar. A gente tem aí um risco iminente, por isso a cobertura baixa, de ter novamente a poliomielite no Brasil ou em Santa Catarina. As pessoas talvez conheçam mais como paralisia infantil. Então é uma doença muito grave e a gente tem a vacina como prevenção. Já no caso da campanha de multivacinação, o público-alvo são crianças e jovens menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação conforme o calendário nacional de vacinação. São ao todo 17 tipos diferentes de vacinas que protegem contra mais de 20 doenças. Por exemplo, febre amarela, que a gente tem casos no estado, tem o vírus circulando, a meningite contra o sarampo, contra a rubéola, contra o tétano, que a gente ainda também tem casos apresentando aí no estado. Então são várias doenças que estão sendo protegidas pela vacinação. A campanha de vacinação acontece simultaneamente em todos os municípios catarinenses entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro. Nesse período, as crianças e adolescentes também poderão ser vacinadas contra a covid-19. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, as doses podem ser tomadas de forma simultânea. E teve homenagem no Parlamento. Uma jornalista do Alto Vale do Itajaí recebeu uma moção de aplauso dos deputados estaduais. Conheça um pouquinho a história dela. Moradora do Alto Vale do Itajaí, ela é filha de agricultores e há quatro anos começou a usar o YouTube e outras redes sociais para mostrar um pouco do dia a dia de quem vive da agricultura. O Vale Agrícola surgiu com a ideia de retratar justamente a realidade da nossa agricultura. Porque a agricultura de Santa Catarina é diferente da agricultura do Brasil. Ela é formada principalmente por pequenos produtores que em pequenas áreas de terra conseguem criar seus filhos, conseguem se sustentar e pensar adiante. Então, o programa registra essa simplicidade da agricultura desde as histórias dos nossos antepassados que colonizaram a região, que tiveram muita dificuldade, até o que a gente pode falar de tecnologia que temos mais de ponta. Atualmente, o programa Vale Agrícola é sucesso de público, com milhares de seguidores e milhões de visualizações. Transmitido semanalmente pela TV Brasil, o programa recebeu o prêmio de mais admirado da imprensa do agronegócio na categoria Canal Digital. A repercussão e visibilidade que a agricultura catarinense ganhou com o programa foi uma das justificativas para a moção de aplauso oferecida pela Assembleia Legislativa. A cerimônia de entrega foi realizada na sala da presidência do parlamento, com a presença também do pai e da mãe de Aline. A homenagem foi proposta pelo deputado Milton Obos e aprovada pelos demais parlamentares. A gente está muito feliz, além da Aline ser lá do nosso Alto Vale, da cidade de Aurora, filha de agricultores, amigos nossos, ela mostrou, através das histórias dos nossos agricultores catarinenses, ela conseguiu encantar o Brasil inteiro. Fiquei extremamente emocionada porque há 10 anos atrás eu estava trabalhando lá na roça, trabalhando por dia, ganhando um pouquinho só e hoje receber um prêmio nacional, receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa parece muito melhor do que qualquer sonho que eu poderia ter. Antes de encerrar, vamos dar um passeio pela história. Você sabia que o Centro de Memória aqui do Legislativo Estadual preserva documentos originais desde 1835, época da Assembleia Provincial? Isso mesmo. É um trabalho minucioso de restauração feito por profissionais especializados no assunto. E tudo isso está à disposição do cidadão catarinense para pesquisa. Ficou interessado? Então, se liga aí na reportagem. O Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vinculado à Coordenadoria de Documentação, é considerado endereço nobre de toda a história do Poder Legislativo. Aqui são guardados documentos raros que datam de 1835, quando foi instalada a Assembleia Provincial do Estado. São leis, projetos, anais, decretos, documentos que tramitam na casa protegidos da ação do tempo em uma luta constante pela preservação da história. Aqui não existe documento mais importante. Todo fragmento é único, mas alguns têm uma razão especial. Temos no acervo do Centro de Memória muitos documentos raros, como é o caso do Livro de Posse dos Governadores, que é um documento que fica sob guarda do Centro de Memória, porque é a Assembleia Legislativa que dá posse aos governadores quando eleitos. Este é um dos documentos mais raros que temos aqui. Mas também temos muitas leis provinciais do século XIX. Temos a Lei nº 1, de 1835, da época da criação da Assembleia Legislativa Provincial e todas as demais leis que foram produzidas a partir daí. A história traduzida e mantida viva em papéis que o tempo insiste em desgastar. No laboratório do Centro de Memória, cada documento recebe um tratamento especial. A limpeza, parte importante na recuperação e manutenção do acervo, passa por um processo minucioso de restauro. Desde a higienização mecânica, banhos com cuidado especial, atestando desde a solubilidade da tinta usada, o tipo de papel da época, até o pH da água. E mesmo com tanta tecnologia empregada, são as mãos habilidosas dos restauradores, verdadeiros guardiões da história que protegem a memória do Estado. O acervo do Centro de Memória é basicamente um acervo em suporte de papel. Como o papel é um material muito perecível, isso exige um esforço constante pela sua preservação. Então, o nosso trabalho, além de fazer a conservação preventiva, que consiste na higienização, manutenção, limpeza, constante verificação e diagnóstico do acervo, nós também temos um trabalho de restauração. que exige algumas outras funções bem específicas para garantir que os documentos que já não estão em condições de manuseio e de divulgação possam ser restaurados e tenham novamente a sua função histórica restabelecida. Importante fonte de pesquisa para o público, o Centro de Memória permite o acesso à história integral da Assembleia Legislativa. Nesse espaço, as pessoas podem conhecer documentos manuscritos e impressos que memorizam em registros imprescindíveis os fatos da história de cada município catarinense. Música lá do Centro de Memória aqui da Assembleia Legislativa. Então, fica o convite, vale a pena conferir. E assim a gente encerra a primeira hora dessa segunda-feira. Um ótimo, gente, início de semana para todo mundo. Até amanhã.